Você deve ser o Dan. Sou eu. Vou me encontrar e conversar com o Dan sobre um dos muscle cars mais irados dos anos 70. Então, ele é um Boss verdadeiro. É, um Boss 302 legítimo. Naquela época, ele era um dos carros mais incríveis que você podia comprar, não é? Sim. E o que te fez comprar um Mustang Boss 302? Na verdade, eu sou mais fã do Camaro. Então, você foi convertido. É. Passou para o time do Mustang. Eu ainda gosto do Camaro. Mas esse Boss 302 chamou a minha atenção. Ok. E qual é a sua opinião sobre esse carro? Para começar, eles não são tão bons ao vivo como na internet. Como as fotos nos anuários da escola. A gente sempre parece mais bonito nelas. Eles descreveram a pintura como nota 9, mas não é bem assim. No começo, eu não fiquei tão entusiasmado. Então, eu voltei para casa. Oh, então não comprou ele na primeira vez que viu? Isso mesmo. E por que você mudou de ideia? Eu falei com um amigo meu que conhecia bastante sobre os Mustangs. Eu fiz uma pesquisa de preço naquele modelo e... E ano... Eu fiquei ruminando essa compra e achei que não era um negócio ruim, afinal de contas. E você gostou de dirigir? Eu gostei. Gostei, é. Então, o que fez você me procurar? Ele tem um monte de coisinhas para fazer. O capô está desalinhado. Ele fica um pouco aberto. O vidro está riscado no lado do passageiro. O velocímetro não funciona direito. Ele deveria ter mais potência. Por isso, eu gostaria que você olhasse e andasse nele, Dan. Tá. E quando pode trazer ele? Na verdade, está ali fora. Eu decidi dirigir até aqui. Vamos dar uma olhada. Maravilha. Então... O seu para-choque está mais baixo no lado do passageiro. A ponteira do escapamento direito está mais para fora. É, dá para ver que tem uma pequena diferença. Isso não é nada demais. Retocar a pintura onde for possível. São vários lugares. Tem um ponto bem ruim aqui. Ah, tem outro aqui. Olha só. Isso pode ser um problema. Suspeito que isso possa ser ferrugem. Substituir janela do lado do passageiro. Ela tem alguns riscos aqui. Ok. Vamos ver se um polimento é suficiente. Tá vendo como o vão é maior aqui? Então ele segue diminuindo? Com certeza podemos deixar o capô bem melhor. Substituir os cromados que precisarem. É, esses frisos aqui... Eles estão meio ruins. Que tal a gente dar uma volta? Ouviu isso? Foi o seu pneu direito batendo no paralama. O sistema de direção e a suspensão não estão muito ruins. O relógio não funciona. O medidor de temperatura também não funciona. Os freios... Eu não estou conseguindo uma boa resposta deles. Parece que estão sem vácuo. Eu tenho que pisar muito forte no pedal de freio. Dá uma olhada aqui. O ponto morto dele está em 1.100 RPM. Ok. Viu? O ponto morto está muito alto. Sentiu que ele tremeu? Ele não está acionando a embreagem suavemente. Parece que tem alguma coisa errada com ela. Mas ele consegue acelerar. Como regra, um Boss 302 deveria ter uma resposta do acelerador incrivelmente forte. Mas eu não estou conseguindo ver isso nesse carro. Com certeza tem algumas coisas nesse carro que precisam de atenção. Mas eu gosto dele. É um carro relativamente bom com o potencial de se tornar um ótimo carro. Vamos trocar a embreagem e retificar o volante do motor. Vamos sangrar os freios, reconstruir e substituir o carburador e depois lidar com a parte estética. Vamos realinhar os painéis da carroceria e os para-choques. Lidar com problemas na pintura, substituir os cromados danificados e trocar o vidro da janela do lado do passageiro. Depois passaremos para o interior tirando aqueles meditores não originais e devolvendo ao painel seu estado de fábrica, incluindo o relógio que não funciona. Mustang do Dan, dia 28. No Mustang Boss 70, o encaixe do capô não está muito bom, então temos que trocar as dobradiças. Pegou? Segura ele bem aberto. Para cima ou para baixo? Desce um pouquinho. Mais daquele lado. É. Dá para ajustar isso. É, é só afrouxar essa coisa aqui. Está quase no lugar. Tem que ter paciência, hein? É, porque isso enche o saco. É, não ficou ruim. Bem-vindo de volta, Dan. Obrigado, o prazer é meu. Lembra qual era a sua lista original de concertos? Ele tinha alguns painéis que precisavam ser realinhados, especialmente o capô dele. Ah, eu também pedi uns retoques na pintura, a dirigibilidade. O seu carro precisou de um ajuste incomum. Nós mexemos no seu carburador. A fiação estava velha e dando curto. Ele tinha muitas peças soltas e gastas que tiveram que ser trocadas e apertadas. Com relação à transmissão, qual era a sensação quando você soltava a embreagem? Ele engasgava, pelo menos parecia. Isso era uma combinação de embreagem ruim com um volante de motor ruim. Agora o desempenho dele é realmente o que um Boss 302 deveria ter. Ótimo. Não havia nada no painel de instrumentos que funcionasse direito, exceto o tacômetro dele. E como foi o alinhamento do capô? O motivo principal que impediu o alinhamento correto do capô eram as dobradiças ruins. Mas nós também trabalhamos um pouco na frente dele. Com relação à pintura, conseguimos resgatar muito do brilho e corrigimos muitas áreas pequenas. Então, basicamente, terminamos com um total de 183 horas de mão de obra, num total de 13.800 dólares. Bom, eu já tinha separado uma verba pra isso, mas é um valor bem mais alto do que eu imaginava gastar. Mas também você achou mais problemas do que eu achava que esse carro tinha no começo. Provavelmente eu fui mais minucioso com seu carro do que você. Espero que sim. Vamos ver o que acha dele agora? Vamos lá. Eu tô ansioso. Uau, olha só. Que coisa linda. O vermelho, as listras, as rodas. Ah, como eu senti sua falta. Ele não é lindo? Eu acho maravilhoso. Uau, ele é lindo. Boss 302, 1970. E ele é meu. É seu, sim. Não esqueça, essa pintura tem 20 anos de idade. Mas você vê que ela brilha com um brilho muito mais profundo do que antes. É, sim. Mais brilhante, mais profundo. O alinhamento do capô parece muito melhor. Antes ele ficava bem saltado pra fora, meio centímetro, eu acho. Nós corrigimos a posição dele com as dobradiças. Pode abrir e fechar, ele vai descer exatamente na mesma posição todas as vezes. Um novo friso na porta, a janela nova. Os três problemas aqui atrás eram as ponteiras do escape, o para-choque e a tampa do porta-malas. Estão perfeitos. A suspensão traseira tá mais firme, com novas borrachas e coxins. Nada mais de barulhos que não deveriam existir? O único barulho que vai ouvir é o grito dos pneus e seu coração pulando quando chegar na esquina com ele. Ah, é? Legal. Muito bom. Você não tinha nada muito ruim aqui dentro, mas também não estava do jeito certo. Então tudo o que tem agora tá perfeito. Legal. Eu quero dirigir. Então vamos? Escuta só. Ele tá falando com você. Eu tô muito feliz. Notou que quando passa numa lombada, ele não faz mais barulho? Essa coisa fazia um som muito estranho vindo lá da traseira do carro. Os medidores estão ótimos. A embreagem tá muito melhor. Eu adorei. Agora sim. E você ainda tá em segunda marcha. É, sim. Que tal esse motor? Esse foi o burnout mais incrível que eu já fiz na minha vida. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?